Olá pessoal, no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a formação dos continentes o qual a gente iniciou no vídeo passado falando sobre a deriva continental que é essa teoria que explica que todos os continentes derivaram-se de um grande continente chamado Pangeia Hoje nós vamos entender como é que ocorre essa dinâmica do nosso planeta a partir do entendimento das placas tectônicas As placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrigidos que compõem a crosta terrestre Essas placas flutuam sobre o material do manto e movem-se muito lentamente, cerca de alguns centímetros por ano horas se aproximando, horas se afastando uma das outras Esse movimento é causado pelas correntes de convecção, por meio das quais os materiais mais quentes do manto sobem para a base da litosfera Ao chegar, eles pedem calor e descem, dando lugar aos materiais mais quentes que estão subindo As correntes causam um deslocamento das placas, como podemos observar nessa ilustração A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrigidos ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico Essas placas movimentam-se sobre magna, impulsionadas pela força vinda do interior da Terra Sendo assim, o planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas sendo das quais 14 são principais e 38 são placas menores As placas tectônicas são classificadas em três tipos Em placas oceânicas, quando encontram-se no assoalho oceânico Em placas continentais, quando situam-se sobre os continentes E placas que são oceânicas e continentais, que se situam sobre o continente e sobre o assoalho oceânico O movimento das placas tectônicas pode ser justificado por conta das altas temperaturas no interior do planeta E esses movimentos podem ser de três tipos Movimentos laterais, movimentos de afastamento e movimentos de colisão Podemos ter três tipos de limite entre as placas tectônicas Nós iremos falar brevemente sobre eles, mas no próximo vídeo nós iremos comentar um pouco mais sobre cada um Os limites podem ser do tipo convergente, quando ocorre um movimento de colisão Pode ser do tipo transformante, quando ocorrem movimentos laterais E pode ser do tipo divergente, quando ocorre um movimento de afastamento Então pessoal, no vídeo de hoje nós falamos sobre as placas tectônicas Tossemos esse conceito, também falamos sobre as principais placas E sobre como acontecem os tipos de limites E também detalhamos um pouco mais a respeito das transformações que acontecem À medida que essas placas se aproximam ou se afastam No próximo vídeo nós vamos falar sobre os movimentos das placas tectônicas E trazer exemplos das formações que acontecem da dinâmica da Terra A partir dessa interação entre essas placas Até o próximo vídeo